Olá amigo produtor, como vai? Tudo bem? Aqui tem fala o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal Você sabe o que é Crip Feeding? Você sabe qual a importância de você suplementar seus bezerros? Pessoal, o Crip Feeding é um tipo de coxo onde você vai fornecer uma suplementação exclusiva para bezerros Então o coxo que se chama coxo de Crip Feeding, onde só o bezerro vai ter acesso a esse suplemento Então o coxo de Crip Feeding é um coxo que vai permitir o acesso exclusivo de bezerros a uma suplementação para bezerros Quais são as principais vantagens da suplementação tipo Crip Feeding? O bezerro vai ser desmambado mais pesado, o bezerro se torna ruminante mais cedo Com isso ele aumenta o consumo de forragem, ele sente menor estresse a desmama Ele tem um maior consumo de suplemento após a desmama Ele tem um maior ganho de peso no confinamento Então o Crip Feeding além de proporcionar um maior ganho de peso Além de tornar o bezerro o ruminante de forma mais precoce Porque quando esse bezerro come essa ração concentrada Lá no rumen dele vai começar a produzir os ácidos graxos voláteis E esses ácidos graxos voláteis que vão desenvolver as papilas luminais Então o que vai desenvolver o rumen do bezerro é o consumo de concentrado Por isso que o Crip Feeding desenvolve o rumen do bezerro O bezerro se torna um ruminante mais cedo E se o bezerro se torna um ruminante mais cedo Ele vai comer mais capim Se ele come mais capim ele come mais energia Se ele ingere mais energia ele vai ser desmamado mais pesado também Pelo maior consumo de pasto Então a principal vantagem do Crip Feeding é aumentar o peso a desmama Tanto pelo maior consumo de energia de volumoso como de pasto Uma grande vantagem também do Crip Feeding é qual? O bezerro que está ali sendo suplementado com o Crip Feeding Ele diminui um pouco o efeito da amamentação Ele mama menos na vaca Ele fica menos tempo pegando no peito da vaca Toda vez que o bezerro pega no peito da vaca Ele gera um estresse na vaca E isso acaba inibindo o cio Então bezerros suplementados com o Crip Feeding As vacas apresentam a maior fertilidade As vacas apresentam a maior taxa de fertilidade A bezerrada quando é suplementada com o Crip Feeding As vacas, mães desses bezerros Apresentam um rápido retorno ao cio Uma maior taxa de fertilidade Uma outra grande vantagem da suplementação com o Crip É essa Aumentar a taxa de fertilidade das vacas Então o Crip Feeding é isso É uma suplementação Você vai fornecer exclusiva para os seus bezerros Num coxo onde só o bezerro vai ter acesso Eu tenho aqui uma planilha que formula Faz a formulação de ração para o Crip Feeding Eu tenho tanto um suplemento Crip Feeding de baixo consumo Como um suplemento Crip Feeding de alto consumo Como então essa planilha faz a formulação de ração para bezerros Tipo Crip Feeding Para você suplementar seus bezerros de corte É uma suplementação para H de corte Os bezerros ficam junto com as vacas O coxo de Crip Feeding deve ser próximo ao coxo das vacas Justamente para quando a vaca for lamber esse sal mineral O bezerro ter acesso a essa ração Então aqui nós temos a ração de baixo consumo Aqui a planilha Como todas as minhas planilhas É só alterar as células verdes Aqui você vai ter os alimentos concentrados Que são utilizados no Crip Feeding Geralmente é uma ração de Crip Feeding Você vai usar alimentos mais nobres Como milho, soja Tá? Existem algumas restrições Alguns alimentos como ureia, por exemplo Não tem um rumen desenvolvido ainda Então não é aconselhável Você utilizar ureia em uma ração de Crip Tá? Então aqui você vai ajustar o preço dos alimentos Por exemplo, milho Vamos supor que o milho esteja 60 centavos o quilo do milho Então você já bota o preço do milho aí O sorgo Qual o preço do sorgo? Aqui você vai ajustar o preço do quilo do alimento que você vai utilizar Você vai utilizar milho e soja? Então você vai ver o preço do quilo do milho e da soja Quanto é que está o quilo do milho Quanto é que está o quilo da soja Posto na sua fazenda E assim você vai alterando os preços de acordo Com a disponibilidade dos alimentos que você tem E a disponibilidade dos alimentos da sua região Ok? E aqui eu vou fazer a ração Eu vou zerar tudo aqui Para ver como é fácil fazer uma ração de Crip Tá? Olha só Essa primeira planilha aqui É um Crip de baixo consumo O que é um Crip de baixo consumo? Mas vai comer em torno de 1 grama por quilo de peso vivo Então um bezerro aí de 100 quilos Vai comer em torno de 100 gramas de suplemento Um bezerro aí já próximo a desmama 200 quilos Vai comer em torno de 200 gramas de suplemento Tá? Então esse é o Crip de baixo consumo 1 grama por quilo Esse consumo é em torno de 1 grama por quilo de peso vivo Então eu vou botar aí 15% de fonte de minerais Que é o núcleo mineral Tá? Vou botar aqui 15% de núcleo mineral Já vem dizendo aqui quanto você deve incluir 15% de núcleo mineral Que é a fonte de macro e micro minerais Tá? Vou colocar em torno de 5% de sal branco Que é um limitador de consumo Vou botar 5% de sal branco A planilha já vem indicando Quanto você deve colocar ureia Não é pra colocar ureia E agora Eu vou ter que fechar essa ração Essa ração vai ter que ter em torno de 25% de proteína bruta E 60% de NDT Tá? Então vamos lá Vamos botar o milho Vamos botar aqui Tem que ter 20% de proteína bruta E 60% de NDT Vamos botar a soja, né? Vamos botar aqui uns 20% de soja Tá? Então Podemos até reduzir um pouquinho aqui o milho Tá? Então é isso Temos essa ração pronta aqui Com 20% Tem que aumentar um pouquinho a soja, né? 25% Aumentar um pouquinho a soja E vamos diminuir o milho Tá? Então Temos uma ração aí Com 25% de proteína bruta E 60% de NDT Uma ração aí Uma ração de baixo consumo Para o Creep Feeding Então pra 100 quilos 38 quilos de milho em grão 42 quilos de farolho de soja 15 quilos de núcleo mineral Que é a fonte de macro e micro minerais Tá? E 5% de sal branco Que é o limitador de consumo Não utilize núcleo mineral Com nenhum aditivo Nessa época agora Porque o bezerro ainda está desenvolvendo A flora ruminal dele Então não use ureia Não use ureia na ração de Creep Feeding Nem use nenhum núcleo mineral Com aditivo Virgina micina Monenzina Não use isso Para animais Em Creep Feeding Tá bom? Você vai começar a usar isso aí Após a desmama Então nessa fase inicial aí Não use Nem não use Um núcleo mineral com aditivo Use um núcleo mineral sem aditivo O núcleo mineral Pessoal Muita gente tem dúvida É o núcleo mineral Com todos os macro e micro minerais Só isso Não é o núcleo mineral Que vem com ureia Que vem com... Não É só o núcleo mineral Com todos os macro e micro minerais Que já é pronto Já vem Já vem Já vem especificamente pronto Para ser misturado com ração Tá? Ou com suplemento Tá? O sal branco Que é o sal branco Que você compra em qualquer lugar É? E fechamos 100 quilos Uma ração com 25% de proteína bruta E 67% de NDT Tá? Então Nós temos aqui ó A batida A fórmula para 100 quilos A fórmula para 300 quilos E a fórmula para 500 quilos Quanto saiu reais por quilo E o preço do saco 30 quilos Tá? Então aqui nós temos o consumo Para um consumo em gramas Para um animal De 100 quilos Tá? Um animal de 100 quilos Come 100 gramas E um consumo em gramas Para um animal de 150 quilos Come 150 gramas Teor de proteína bruta 25 a 26% Teor de NDT 60 a 65% O ganho de peso Esperado a mais por dia Em torno de 50 gramas Tá? 50 gramas a mais O peso Arroba Esperado O peso em arrobas Esperado a mais Na desmama É em torno de 0,35 Arrobas Eu estou falando aqui De um suplemento Proteína Um suplemento De clipe fino de baixo consumo Então um suplemento De clipe fino de baixo consumo Tá? Não é de alto consumo Ok? Então espera-se que Esse animal aqui Seja desmamado aí Com peso em torno de 6 arrobas e meia Até 7 arrobas Tá? Então pro clipe de baixo consumo É a fórmula essa aqui Vai ter o sal branco E vai ter mais núcleo mineral Aqui a viabilidade econômica Já vem aqui E aqui Já vem a viabilidade econômica Olha lá Período de suplementação Você começa a fornecer A ração de clipe feeding Na primeira semana De vida do bezerro Já pode estar disponível Lá a ração de clipe feeding Na primeira semana de vida Então vamos botar aqui Que eu estou suplementando os animais Durante 180 dias Durante 6 meses Vamos supor que eu tenha aqui Eu tenho 400 bezerros Tá? E a bezerrada nasceu Em média com 35 quilos O ganho de peso a mais Vai ser em torno de 50 gramas A bezerrada vai ter um ganho Mediário de 750 gramas por dia Tá? Aqui tem o preço do suplemento Tem o custo da suplementação O preço da rouba do bezerro Vamos botar 200 reais Tá? Aqui é o lucro Com a suplementação Tá? Só considerando o custo E o lucro da suplementação Eu suplementei os animais Com o clipe feeding Os animais ganharam mais peso O ganho de peso adicional Pagou a suplementação E ainda me deu um lucro Por lote De um lucro De 16 mil reais por lote Só considerando o custo Só considerando o custo da suplementação Não é a venda do bezerro todo Com 6 arrobas não É só o que ele ganhou de peso Com a suplementação E o que ele gastou com a suplementação De um lucro ainda De um lucro por lote De 16 mil reais na suplementação da bezerrada Então esse aqui é só o custo Da suplementação E o retorno da suplementação Tá? Porque ele ganhou A mais sendo suplementado Tá? Então pagou o custo E sobrou 16 mil reais por lote Tá? Você vai A grande vantagem É que você vai vender essa bezerrada Essa bezerrada mais pesada A grande vantagem É que você vai aumentar A taxa de fertilidade Da sua vacada Tá? Essa bezerrada Já está adaptada Para comer um proteinado Então já vai apresentar Um maior ganho de peso Após a desmama também Vai apresentar Uma menor idade de abate Porque já desmama mais pesada Tá? Vai apresentar Um maior consumo de suplemento No semi-confinamento E um menor estresse A desmama Então o animal suplementado Com creep feeding Traz grandes vantagens Os bezerros Se tornam um ruminante Mais precoce Tá? Já começa a comer mais capim Começa a comer mais pasto Aumenta a ingestão de energia E ele é desmamado Mais pesado E aqui eu tenho um creep De alto consumo Que é a mesma coisa Olha lá Só que Eu não coloco sal branco Eu coloco menos núcleo Já é uma ração Né? O consumo já é maior O consumo já é em torno de 5 gramas por quilo De peso vivo Ou 0,5% Tá? Então um animal de 100 quilos Já come 500 gramas Um animal de 150 quilos Já come 750 gramas Já é um suplemento Com menos proteína Com mais energia E o ganho de peso a mais Já fica em torno De uma rouba a mais Você vai desmamar Um bezerro Um arroba mais pesado Se comparado Ao creep de baixo consumo Só que o consumo Vai ser maior Tá? Nessa simulação Aqui também Nós tivemos um lucro maior Porque o preço da ração Foi mais baixo Tá? Vamos botar aqui Suplementação 180 dias Aqui eu botei Quantos bezerros? Eu botei 400 bezerros Vamos lá 400 bezerros Tá? E aqui eu tenho Arroba Preço da rouba Do bezerro 200 reais O lucro por lote Foi de 39 mil Mas você tem que observar O preço da ração Né pessoal? Essa ração aqui Tá com um preço Muito barato Tá? 79 centavos Por quilo Tá? E o reais por saco 23 reais Então essa é a planilha Que faz o cripe De baixo consumo E o cripe De alto consumo Que é esse aqui Ó Então vai ter mais milho Vai ter mais soja Menos núcleo E não vai ter sal branco Então o animal Vai comer à vontade O suplemento Tá? Então esse é um cripe De alto consumo Que vai gerar Um ganho de peso maior Os animais vão ganhar Aqui ó No cripe De alto consumo O ganho de peso esperado O ganho de peso É... Esperado Em torno de 800 a 900 gramas Por dia Tá? O animal vai ganhar Um arroba a mais Se comparado Aos animais Que não foram suplementados Né? Vai ser desmamado Em torno de 7 arrobas e meia E o ganho adicional Em torno de 150 gramas Por dia a mais Suplementando Com esse cripe De alto consumo O ganho adicional Em torno de 150 gramas A 200 gramas A mais de peso De ganho de medeiro Por dia Então Seja... É... Quando que vai compensar O cripe de alto consumo? Quando você tem Uma ração mais barata Né? Você tem uma ração mais barata Você quer fazer Um ovilho super precoce Desmamar A bezerrada E já meter no confinamento Aí compensa Um cripe de alto consumo Quando compensa um cripe De baixo consumo O cripe de baixo consumo Ele sempre compensa Porque o consumo Vai ser mais baixo O gasto vai ser menor E os benefícios Vão ser o mesmo Tá? Vai aumentar A fertilidade da vacada Vai diminuir O estresse da... Vai diminuir o estresse Da... Amamentação O bezerro Vai se tornar Um ruminante precoce Vai desmamar Mais pesado também Tá? Então... E quanto custa isso aqui, professor? Quanto custa isso? Menos que um arroba de bezerro Menos que um arroba de bezerro Tá na sua mão Essa planilha Por menos De um arroba de bezerro Pessoal, eu tenho mil vacas Se eu comprar essa planilha E fizer o meu suplemento Eu vou economizar Quanto? Vai economizar muito E vai aumentar A produção de arroba de bezerro Um bezerro Que você desmamar Mais pesado Um arroba Um bezerro só Que você desmamava Com 5 arrobas Agora você desmamava Com 6, 7 Você já pagou Essa planilha Tá bom? Então não tem como Você não comprar Você é produtor De gado de cria Você é produtor Que faz ciclo completo Você que quer fazer Um ovilho super precoce Desmamar Uma bezerra mais pesada Tá aqui Você pode fazer a ração Do jeito que você quiser Você vai ver O custo da sua ração Você vai fazer O custo-benefício Tá? Uma planilha Simples de fazer Só você alterar As células verdes Tá bom? Só mandar um e-mail Pra mim Jgnzot76 Arroba gmail.com Ou Você pode clicar No link também Que tá aqui Embaixo aqui Você pode comprar A planilha direto No link também Tá? Jgnzot76 Arroba gmail.com Manda um e-mail Pra mim Ou clica no link Que está abaixo Aqui Desse vídeo Aguardo O seu contato Essa é a planilha Formulação de ração Para bezerros Crip feeding Um abraço Até a próxima aula